O carro caiu de um barranco de pouco mais de 10 metros de altura. O motorista era o dono do veículo, Alessandro Vieira dos Santos. Devido a alta velocidade, ele perdeu o controle da direção nessa curva, na Avenida Norte Sul, em Campinas. As marcas no asfalto indicam que ele tentou frear, mas não conseguiu. O carro atingiu parte do guarda-reio, percorreu cerca de 30 metros na grama e caiu de bico no chão de areia. Repare que a frente do veículo ficou destruída. Dos quatro passageiros, somente o motorista e o passageiro do banco da frente, Fernando Lima Santos, estavam com o documento. Eles foram socorridos em estado grave. O acidente em Campinas foi o desfecho de uma história que teve início em Itatiba. Uma quadrilha roubou na madrugada essa loja de roupas e artigos esportivos no centro da cidade. Eles teriam erguido a porta de ferro e destruído o vidro do estabelecimento. Fomos acionados via Cade, que um veículo tinha acabado de fortar uma das lojas do centro. Esse veículo sendo uma Ranger, uma caminhonete, e havia evadido-se, sentindo saída da cidade. Nos deslocamos até o local, pedindo apoio imediato das outras viaturas, onde iniciamos o acompanhamento pela rodovia Dom Pedro, sentido Campinas. Foram 34 quilômetros de perseguição em alta velocidade. O momento mais complicado foi aqui, na rodovia Dom Pedro I, quando bandidos e policiais tiveram que passar pelo pedágio. Os criminosos atravessaram, batendo nessa cancela, que ficou praticamente destruída. Os policiais perderam de vista, nesse momento, a caminhonete e passaram a perseguir o veículo. Dentro do carro, a polícia militar encontrou parte do material roubado. Roupas, mochilas, bonés, óculos escuros e pranchas de skate. A caminhonete ainda não foi localizada. As outras duas vítimas do acidente foram internadas em estado grave no pronto-socorro da Vila Padre Anchieta, em Campinas. Eles foram identificados como Renato de Andrade Bueno e Luiz Davi Alves dos Reis. E também...